Os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude estão enfrentando dificuldades de transporte no Rio de Janeiro. Houve falhas nas linhas do metrô, faltaram ônibus para levar os participantes até os eventos e depois dificuldades também na volta para casa. Logo na porta, confusão. Uma multidão lotou essa estação de metrô no centro do Rio. Peregrinos esperavam horas no chão. O tumulto foi para garantir a compra antecipada de bilhetes. Amanhã e sexta-feira só poderá usar o metrô quem tiver esses cartões especiais. O objetivo é restringir o número de passageiros nos dias mais movimentados da Jornada Mundial da Juventude. Esquemas especiais de trânsito e transporte estão sendo montados aqui em Copacabana para evitar confusão durante a visita do Papa. Em cada dia de evento são esperados um milhão de fiéis. Por muito menos, o transporte entrou em colapso. Ontem, quem assistiu a abertura da Jornada da Juventude sofreu para chegar e sair de Copacabana. À tarde, uma falha na rede de energia de uma futura estação paralisou o metrô por mais de duas horas. A concessionária foi notificada pelo Procon e pode ser multada em mais de 7 milhões de reais. Isso é uma vergonha. Faltou alocar mais ônibus ali. Tivemos problemas. Estamos aqui para enfrentá-los e administrar-los e trabalhar para que eles não se repitam. Na noite fria, peregrinos latino-americanos sofreram com a falta de policiamento e de ônibus na Avenida Brasil. Não pode nada! Não passa nada! O transporte alternativo também foi insuficiente para quem pretendia voltar aos alojamentos na zona oeste da cidade.